Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz a sandalinha Jonas. Num tamanho de 10 centímetros. Ó, tive uma encomenda e a mãezinha escolheu no tamanho de 10 centímetros. Não vou dizer pra você de quantos a quantos meses serve, até porque é igual eu falo. Vai variar de bebês pra bebês. Eu sempre digo de 9 centímetros serve aproximadamente de 0 a 3 meses, né? Mas nos demais tamanhos depende de bebês pra bebês. Nesse caso, a mamãe escolheu vários modelos de vários tamanhos, né? E aí, vou correr aqui e gravar pra vocês se ainda não tiver. Então, a sandalinha Jonas mudou pouquíssima coisa. O que que vamos estar precisando fazer a sandalinha? Vou usar linha 100% algodão de tex de 295. Se você tiver linha de tex 300, use um fio. Usar dois fios se as tex for 145 ou 151. E pra fazer com essas tex, eu usei a agulha 1.75, tá? É, vamos estar precisando de agulha de tapeçaria pra tá costurando. É, as minhas etiquetinhas, quem faz é a Cliques Etiquetas. Está aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. É só você clicar lá que vai direto, né? Pra WhatsApp da Cliques Etiquetas. É, cola de silicone pra tá colando a etiquetinha. Tesoura, tesoura, esse meu botãozinho, eu utilizei um botão, esse botão tem aproximadamente aí, ó, um centímetro, aproximadamente, tá? É, e uma solinha de EVA, pra tá colocando dentro da sandalinha. Isso aqui fica a critério de vocês, quiserem pôr, tudo bem. Se não quiserem, tudo bem também. E misturinha para moldar o sapatinho. Essa misturinha serve para moldar o sapatinho e não para endurecer, tá certo, meninas? Vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. Então, bora trabalhar. Bom, meninas, eu já estou aqui com as solinhas prontas, de 10 centímetros. Pra quem ainda não sabe fazer as solinhas, vai estar aparecendo aqui em cima. É só você clicar que vai direto pra solinha de 10 centímetros. É muito pouca diferença, aumenta dois pontos, né, da 9 pra de 10. Então, aqui no caso, pra fazer a sandalinha, você vai fazer quatro solinhas. Da cor que você quiser. A minha é azul e branco, tá certo? Então, vamos lá. É, primeiro aqui, já estou com as solinhas prontas. Então, vamos fazer essa parte da frente aqui. E vou fazer já com as modificações. Não vou ficar comparando uma com a outra pra não confundir a cabeça de vocês. Então, vamos começar a fazer essa parte da frente. Bom, meninas, já iniciei aqui com 26 correntinhas, tá? Pra fazer a parte da frente. Feitas as 26 correntinhas, você vai fazer mais uma. E vai vir aqui na terceira, ó. Uma, duas, três. E vai fazer um ponto baixo. E você vai fazendo pontos baixos até no final da última correntinha. Tem que totalizar o quê? 26 pontos baixos. Contando com as duas correntinhas que fica aqui na ponta, tá? Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui os 26 pontos baixos. Vou virar o trabalho com a linha para fora. E vou voltar fazendo pontos baixos, tá? Aí, caso de dúvida, vai contando aqui pra conferir. Vai dar 26 pontos baixos quando você fizer em cima daquelas duas correntinhas, tá ok? Então, e vamos repetir. Vai e vem, vai e vem de ponto baixo até atingir oito carreiras, tá? Então, aqui eu já tô na segunda carreira. E aí, eu vou fazendo até ter as oito carreiras, que vai ficar assim. É ponto sobre ponto, não tem aumento nem nada. É ponto sobre ponto, tá? 26 pontos baixos e vamos fazer oito carreiras. Quando eu tiver com as minhas oito carreiras, eu volto pra gente continuar. E aí, você vai arrematar e vai deixar um pedaço de linha pra costurar, tá ok? Bom, meninas, já fiz aqui essa aqui, né? 26 correntinhas, 26 pontos baixos e as oito carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui da frente. Então, pra localizar, lembrando que as laçadinhas das correntinhas tem que ficar para cima. Eu quero que fique pra cima. Então, a linha de costura vai ficar pra esse lado. Vamos contar esses vãozinho aqui, ó. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze por quê? Vinte e seis, dividido por dois, metade, metade pra cada lado, é treze. Então, deu treze aqui. E eu vou contar, vou voltar contando quatro agora, ó. Um, dois, três, quatro. Vou introduzir a minha agulha. Vou pegar aqui a laçadinha. Vou fazer duas correntinhas. Que equivale a um ponto baixo. E sigo fazendo a sequência de oito pontos baixos. Então, eu já tenho duas correntinhas, que equivale a um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Viro com a linha pro lado de fora e volto fazendo pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, eu já vou cortar, que eu já vim escondendo essa linha. E vou repetir aqui, meninas, até terem dezoito carreiras de ponto baixo, tá? Então, eu já fiz aqui duas, ó. Uma, duas. Agora, eu vou seguir fazendo até atingir dezoito. Quando eu tiver com as dezoito prontas, eu volto aqui pra continuar. Meninas, já fiz aqui os dezoito carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito. Então, agora, eu vou cortar um pedacinho pra tá costurando a voltinha onde passa o fecho, né? Faço aqui uma correntinha e puxo todo o fio. Aqui. Pegar a agulha de tapeçaria. Cadê a agulha? Deixa eu achar minha agulha aqui. Então, aqui, já passei a agulha de tapeçaria, né? As laçadinhas para cima. Então, aqui, pra vocês localizarem. O fio que eu deixei pra costurar, eu vou deixar aqui pro lado da minha mão, da minha mão direita. E aí, já vou deixar aqui a laçadinha pra cima, pra não se confundir. Já vou dobrar assim, pra não se perder. Aí, como é que eu vou localizar? Vou localizar aqui a primeira carreira. E fizemos dessa daqui, ó. E vou contar uma, duas, três, quatro, cinco. Quando você contar as cinco, você vai ver que vai ficar essas laçadinhas aqui assim, ó. Essas laçadinhas. E vai ser aqui que vamos costurar, tá? Não tem mistério, não tem segredo. É a mesma coisa das outras sandalinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou costurar nessas laçadinhas assim, ó. Nessas... Nessas laçadinhas aqui, tá? Então, eu vou costurar o meu aqui e volto pra gente continuar fazendo a sandalinha. Prontinho, meninas. Costurei aqui, tá? Onde vai passar a parte do fecho. Então, você pode fazer dois desse. Dois desse daqui. Tanto pro pé direito, quanto pro pé esquerdo. O que vai diferenciar o pé direito e o pé esquerdo é o fecho na hora de tá fazendo, tá ok? Então, agora já vamos pegar aqui a solinha, porque vamos trabalhar a parte do calcanhar agora, tá? Então, como aqui o meu é branco, eu vou tá pegando a solinha branca. Então, vamos lá. Aqui está minha solinha branca. Essa parte mais larga é a parte da frente. E aqui é a parte de trás. Então, pegue dois pedacinhos de linhas aí pra gente tá marcando, pra tá fazendo a parte de trás aqui. Da sandalinha. Pronto. Peguei dois pedacinhos de fio. Agora, vamos aqui localizar a solinha como é branca. E eu também esqueci de ligar a luz aqui pra tá fazendo, pra tá melhor mostrando. O que que vamos ter que fazer? Vamos ter que localizar aqui a parte do calcanhar, a parte da frente. E localizar aqui a última diminuição dessa carreira aqui. Depois que você localizou a última diminuição, você vai contar um, dois, três, quatro pontos altos e vai marcar a linha aqui, ó. É a mesma coisa da outra sandalinha de nove, tá, gente? Opa, não trompa aqui não. E aqui do outro lado, a mesma coisa. Localiza o aumento e conta depois quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. E marca também. Vai ser aqui que vamos começar a fazer a parte de trás do calcanhar, tá certo? Na parte do calcanhar, meninas, eu fiz em ponto alto relevo, né? Mas se você não quiser fazer em ponto alto relevo, você pode tá pegando somente a laçadinha do lado de dentro e subindo a carreira de ponto alto. Eu vou fazer em ponto alto relevo. Eu não sei fazer o ponto alto relevo. Então, eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês, é só clicar, pra quem não sabe fazer ainda, pontos básicos. Lá tem todos os pontos básicos que utilizamos pra fazer sapatinho, não só sapatinho, como também outras peças de crochê, tá certo? Então, eu vou introduzir minha agulha aqui, ó, onde eu marquei, de baixo para cima. Essa é a parte da solinha, o avesso tá aqui pra baixo. Então, eu vou introduzir aqui de baixo para cima, vou puxar essa linha daqui, aí eu vou puxar a minha linha que eu vou começar a fazer o sapatinho, vou puxar ela aqui pra baixo, tá? Vou fazer uma laçadinha. Eu começo assim, tá, gente? O ponto alto relevo. Vou puxar a laçadinha, vou deixar ela assim, tá? Aí, eu venho aqui, uma casinha anterior, introduzo a agulha de cima para baixo, vou puxar essa laçadinha aqui, pra ir acima, tá? E vou iniciar assim, fazendo três correntinhas. Uma, duas, três. Aqui, equivale a um ponto alto. Aí, eu vou seguir fazendo ponto alto relevo até lá do outro lado, ó. Introduzo a agulha de cima para baixo, passo aqui na outra casinha, puxo e faço um ponto alto. E vou fazendo isso aqui até chegar lá na marcação. Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Bom, meninas, fiz a carreira de ponto alto relevo até aqui na marcação. Então, já vou tirar a minha marcação. E agora, eu vou mostrar pra vocês uma coisinha aqui na parte do calcanhar. Eu até tinha esquecido, eu tô com uma sandalinha Jonas pronta aqui já, pra entregar pra uma cliente, no tamanho de nove centímetros. Então, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, ó, a caixinha da Set Place. Vou tá mostrando aqui pra vocês a diferença na parte do calcanhar. Quando eu fiz o calcanhar igual a de nove centímetros, o calcanhar ficou muito baixo, né? Porque a sandalinha é maior. Então, eu fiz de um outro jeito aqui, acabei gostando e ficou bom. Olha a diferença da altura pra vocês verem, tá vendo? Essa é a de dez centímetros e essa é a de nove. Olha, não mudou nada, continua a mesma coisa, né? Então, aqui, ó, vou ensinar pra vocês o que que eu fiz na parte do calcanhar pra poder ficar maior da altura na sandalinha. Então, já fiz aqui a carreira de ponto alto relevo. Eu vou voltar agora, meninas, não vou voltar fazendo ponto baixos. Eu vou tá voltando fazendo meio ponto alto. Então, viro o trabalho com a linha para fora. Faço aqui um ponto baixo e uma correntinha. Que equivale a um, é, equivale a um meio ponto alto. Meio ponto alto, isso. E vou seguir fazendo aqui, é, meio ponto alto até lá do outro lado, em cima daquelas três correntinhas, tá? Eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar o resto do calcanharzinho. Prontinho aqui, meninas. Cheguei no final fazendo a carreira de meio ponto alto, certo? Então, agora, eu viro o trabalho pra fora, com a linha para fora, e volto fazendo o quê? Pontos altos. Eu vou repetir isso, meninas, até terem três carreiras de ponto alto e três carreiras de meio ponto alto. Então, como que vai ser isso? Eu vou de ponto alto e volto de meio ponto alto. É uma confusão, por causa dos nomes, mas não é não, tá bom? Então, ó, meu celular diz que tá vibrando, eu tirei pra não vibrar, mas vibra-se mesmo. Ô, celularzinho. Então, aqui, ó, vou pôr no modo avião. Pronto. Então, aqui, eu estou indo de ponto alto novamente. Quando eu chegar aqui no final, eu vou voltar fazendo meio ponto alto. Depois, volto fazendo ponto alto, chegando no final, volto e meio ponto alto. Então, tem que atingir três. Essa aqui do fecho vai ser a última que vamos fazer. Então, ó, um, dois, três de ponto alto. Um, dois, três de meio ponto alto. Eu vou fazer o meu e volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, meninas. Já fiz aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Uma carreira de ponto alto, que é a carreira de ponto alto relevo. A carreira de meio ponto alto. Outra carreira de ponto alto. Meio ponto alto, ponto alto e meio ponto alto. Então, tem uma, duas, três de ponto alto e uma, duas, três de meio ponto alto. Tá certo? Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui a parte do fechinho. Eu já fiz aqui o meu pezinho esquerdo. Né? O pezinho esquerdo é aquilo que eu falo. É sempre o mais fácil de tá fazendo. Pra você fazer o pezinho esquerdo, quando você chegar aqui, a última, nessa, nessa última carreira aqui de meio ponto alto. O que você vai tá fazendo? Nessa parte do fecho, eu coloquei mais duas correntinhas, né? Então, eu vou fazer aqui, aqui, vinte e seis correntinhas, tá? Vou fazer aqui. Faz de conta, eu tô fazendo aqui as vinte e seis correntinhas. Ai, perdão. Já trompei na câmera de novo. Vou estar fazendo aqui. Faz de conta, eu fiz as vinte e seis. Tá? Faz de conta, eu fiz as vinte e seis correntinhas. Depois que eu fiz as vinte e seis correntinhas, eu vou marcar aqui, né? E vou fazer mais uma, duas, três. Dou a laçada na agulha. Vem aqui onde eu marquei, no caso, você vai contar uma, duas, três. Na quarta correntinha, você vai fazer um ponto alto alongado. E eu vou fazer uma sequência de oito pontos altos alongados, tá? Oito pontos altos alongados. Depois que você fizer as oito pontos altos alongados, o que que você vai fazer? Você vai continuar fazendo, em cima das correntinhas, ponto alto normal. Depois que você fez os oito pontos altos alongados, você vai vir fazendo pontos altos normais. Vai passar aqui por cima, todinho, e vai arrematar aqui na pontinha, tá? Então, vai ficar desse jeito aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó, fiz aqui as vinte e seis correntinhas. Fiz os oito pontos altos alongados. Voltei fazendo pontos altos normais até aqui no final e arrematei. Arrematei, tá ok? Então, agora, vou desmanchar aqui pra gente tá fazendo o pé, no caso, direito. Prontinho, meninas. Desmanchei. Agora, como que vamos fazer pra tá fazendo o pé direito? Vou virar a linha com a agulha. Ó, meu Deus do céu. Vou virar a linha para fora e vou fazer pontos altos até lá do final, tá? Ó, vou fazendo pontos altos até a enroscolinha aqui, peraí. Fazendo pontos altos até no final dessa carreira aqui, ó. Até aqui, quando eu tiver aqui, eu vou voltar pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, cheguei até aqui no final com a carreira de ponto alto. Bom, agora que cheguei aqui no final, eu vou fazer as vinte e seis correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas vinte e seis correntinhas e volto aqui pra continuar. Prontinho, fiz aqui as vinte e seis correntinhas. Agora, eu vou fazer mais três, tá? Pra tá voltando. Vou vir aqui na quarta correntinha e vou fazer um ponto alto alongado. Esse ponto alto alongado que eu faço, passa tranquilamente o botãozinho que eu mostrei no início do vídeo, tá? Então, eu vou fazer aqui os oito pontos altos alongado e volto. Prontinho, feito aqui os oito pontos altos alongado. Agora, eu vou retornar fazendo pontos altos normais, tá? É, sobre as correntinhas. Então, eu vou fazer aqui, quando eu chegar na última correntinha, tiver feito lá na última correntinha os pontos altos, eu volto pra continuar. Prontinho, fiz aqui, tá? Até na última correntinha. E se vocês perceberem, vai ficar de cabeça para baixo. Não tem problema, é assim mesmo que ele tem que ficar. Quando você terminar aqui, você vai aonde você fez esse ponto alto, no mesmo lugarzinho, e vai fechar com ponto baixíssimo, tá? E aí, você já pode cortar e arrematar, esconder o fio, tá ok? Então, eu vou fazer isso aqui no meu e volto pra gente continuar. Bom, meninas, arrematei. E agora, o que que nós vamos fazer? Vamos passar a carreira de ponto baixíssimo. Então, eu só vou finalizar aqui falando com vocês. É, porque agora vai entrar partes do outro vídeo da sandalinha Jonas. Do vídeo de nove centímetros. A parte do acabamento, de costura da solinha, de pregar o botão, do ponto baixíssimo, de unir as solinhas, é a mesma coisa. Então, eu não acho necessidade de eu estar gravando novamente. E por isso, eu vou finalizar o meu sapatinho aqui, pra não ficar demorando mais a encomenda. E vou juntar a parte do de nove centímetros com esse sapatinho aqui, que eu acabei de gravar. Então, meninas, eu espero que tenha ajudado vocês, tá? É, se vocês fizerem, postem no grupo Aprendendo Crochê Cunharinha Nascimento. Aprendendo Crochê Cunharinha Nascimento. Grupo do Facebook, tá aqui na descrição do vídeo, o link do meu grupo. Coloca lá que a sandalinha é tamanho nove ou dez centímetros. Até porque a aparência fica igual. E aí, não dá pra perceber se é nove ou dez. Agora, quando vocês escrevem, eu consigo saber quando o sapatinho é maior e ele é menor. Tá ok, meninas? Ainda o vídeo aula não acabou, continuem aí assistindo, pra vocês estarem fazendo a parte do acabamento e finalizando o sapatinho. Beijão, fica com Deus e tem mais vídeo aí, viu? Eu vou arrematar o meu e volto pra gente continuar. Agora, meninas, nós vamos passar o ponto baixíssimo, né? Eu vou produzir minha agulha aqui, ó. Tá vendo? Dentro dessa casinha aqui. Parece uma casinha, assim, dessa correntinha. Então, eu vou começar por aqui, pra tá fazendo a carreira de ponto baixíssimo aqui, tá? Então, eu vou traduzir aqui e vou passando aqui, ó. A carreira de ponto baixíssimo com cuidado. Sem puxar muito, né? Pra não acochar muito isso aqui, ó. E vou fazendo... Vou passando essa carreira de ponto baixíssimo aqui, tudo em volta aqui dessa parte do calcanhar. Não tem como eu falar pra vocês, vai ficar tantos, porque isso aqui vai ser você e o seu trabalho olhando aí. Então, eu vou passar aqui em volta, aqui em cima, né? Vou passar todo em volta do fechinho. Todo em volta aqui do fecho, ó. Aqui também, na parte de baixo. E descer aqui, tá? Quando eu voltar, tiver aqui, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Fiz aqui, né? Passei tudo aqui em volta, ó. E agora aqui, eu vou puxar esses fiozinhos para baixo. Com isso, eu uso a agulha 1.25. Né? Não sei se vai dar pra ver, ó lá. 1.25. Que ela é bem fininha e ótima pra tá fazendo esses acabamentos. Então, eu vou introduzir aqui, ó. Bem nesse rumo aqui. Vou puxar a linha aqui. Aí, eu sempre faço isso aqui, ó. Ó, pra ela não voltar e ficar me atrapalhando. Faço isso aqui, ó. Tá? Aí, se você quiser cortar isso aqui, um pedacinho, pode cortar. Esse outro aqui, a mesma coisa. Bem aqui, ó. Puxo ele aqui pra dentro, ó. E faço esse mesmo acabamento. Eu faço com essas pontinhas assim, né? Aí, eu corto um pouquinho só pra não ficar me atrapalhando. E agora, vamos marcar aqui a parte da frente. Já vamos costurar a parte da frente, ó. Tá? Vamos lá, meninas. Pegue aí quatro pedacinhos de fios. Pra você tá marcando. Esse aqui é o de pitoquinho das próprias linhas que eu tô trabalhando aqui. Quatro pedacinhos. E vamos localizar aqui pra tá marcando, tá? Essa aqui é a parte da frente do sapatinho, né? Você pode localizar por aqui pelos pontos altos, ó, pelos aumentos. Ou aqui depois, da onde você fez aqui, né? Essa parte de trás. Então, eu vou só mostrar pra vocês como que é. Desse lado aqui, vou marcar, ó. Aqui é o ponto alto da onde a gente terminou esse daqui, né? Depois dele, nós vamos contar sete e marcar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Peraí, perdi as contas. Depois dele, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou marcar. Esse aqui é um do jeito que você pode achar pra marcar, tá? Aonde depois, aonde você marcou, vamos contar oito pra marcar de novo. Por que oito? Porque fizemos aqui, né? Oito carreiras aqui. Então, nós temos que deixar o oito pra tá costurando. Então, da onde eu marquei aqui, eu vou contar aqui, ó. Da onde eu marquei, vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vou marcar aqui. Esse aqui é um lado, tá? Agora, o outro lado, como que vai ser? O outro lado, eu vou ensinar, vou mostrar como que marca a partir dessa carreira aqui da frente, tá? Ah, Yara, eu tô com dúvida. Faz igual eu fiz aqui desse outro lado. Então, aqui você vai localizar o último ou o primeiro aumento, né? Aqui está ele. Então, em cima dele aqui, ó, você vai marcar. Tá vendo, ó? Aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar o fogo. Aqui, ó. Aqui ele, um, dois, e você vai marcar aqui em cima dele, ó. Tá? Vou marcar aqui. Aqui, ó, olha lá, ó. O aumento, marquei aqui em cima. E aí, depois que você marcou aqui, você vai contar, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e vai marcar. Então, é facinho pra tá marcando. Tá certo? E aqui, ó, se você tiver na dúvida, você vem aqui e confere, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, marcado. Tá? Então, agora eu vou pegar aqui e passar a agulha naquela linha pra tá posturando. Ó, já passei aqui a agulha, tá vendo? Aqui está o avesso, então, esse é pra cima. Como o sapatinho tá virado assim, então, eu vou pôr ele assim. Mas se tiver de frente pra você, depende do jeito que você estiver trabalhando. Então, aí, você vira pra você, né? Então, eu vou virar aqui, assim. Já de lado, que eu vou costurar essa primeira parte aqui. Tá vendo? A agulha tá aqui, ó. Então, nós vamos costurar a primeira parte aqui. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui onde tá a marcação. E já vou tirar essa marcação daqui. Vou puxar todo o trabalho. Tá, ó. Aqui, ó. A minha costura é aquela que vai e volta. Vai e volta no mesmo lugar. Aqui, eu já enfio essa primeira aqui e não volto mais pra lugar nenhum. Aqui já é o número um. Tá? Aí, eu venho aqui no próximo. Pego aqui. Subo. E desço. No mesmo lugar, tá? Ó, aqui, dois. Vem aqui, ó. Terceiro. Subo. E desço. No mesmo lugar. Terceiro. Subo aqui, ó. Desço. No mesmo lugar. Tá vendo? Aí. Subo aqui. Vou mostrar esse aqui, esse lado, que o outro eu não vou tá mostrando, tá? Subo aqui. E desço. Ó. Aqui. Desço. Tá vendo? E desço. Tá vendo? Aqui. E desço. E aqui é o último. Então, eu já tiro aqui a marcação. Nem sei se eu tô mostrando, gente. Ô, perdão, tá? Mas esse jeito de costurar aqui é igual dos outros sapatinhos que eu ensino quando tem que costurar. Tá? E desço aqui. Pra passar pro outro lado, eu vou utilizar a mesma linha. Entendeu? Vou utilizar a mesma linha. Como, minha? Eu vou vir aqui, ó. Eu venho, entro aqui no meio de um desses pontos. Faço isso aqui de igual de costura. Do jeito que você achar melhor, né? Isso aqui eu sei que ele não solta, né? Nem frouxo. E vou passando aqui, ó. Desse jeito aqui. Entre os pontos. Sem apertar. Sem puxar muita coisa, tá? Só passando. Até chegar mais ou menos no rumo aqui desse... Desse do outro lado da marcação. Tanto aqui, quanto aqui. Aí, quando chegar bem aqui perto, o que que eu faço? Eu venho aqui. Faço isso aqui de novo, ó. Tá vendo? Isso aqui tá bem folgado. Não tá apertado. Faço isso aqui de novo, ó. Ó. Por que faço isso? Porque quando eu entrar aqui e puxar, não vai repuxar essas linhas que eu passei aqui. Né? Então, eu vou pôr aqui, ó. No rumo. Esse fiozinho, depois que eu tiver costurado, eu vou passar ele pra baixo. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui pra mim não se perder. Ó. Tirei a marcação. E vou começar a costurar o mesmo processo. Vou só puxar esse aqui pra mostrar pra vocês como não puxa, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Tô puxando. E esse fio continua parado. Então, eu vou costurar esse mesmo processo igual eu fiz do outro lado, tá bom? Prontinho, meninas, ó. Terminei de costurar aqui, arrematei ele aqui embaixo. Agora, eu vou pegar esse fiozinho, né? E vou puxar ele aqui pra baixo também. Esse é o acabamento que eu faço aqui. Porque isso aqui, ó. Essas fios aradinhas aqui. Ninguém vai ver. Porque ele vai ficar dentro da solinha. Então, agora, vamos fazer... Vamos unir já as solinhas. Se sobrou aqui, ó. Igual aqui, no caso, já sobrou linha. O que que eu faço? Eu já coloco o botãozinho aqui. Yara, como que você faz pra costurar o botão? Gente, meu botão sumiu. Achei. É fácil, simples. Eu só dou uma puxadinha aqui, uma ajeitadinha. Coloco o botão aqui. Pego essa agulha. Passo aqui, ó. Passo aqui uma ponta. Vou mostrar pra vocês. Como que eu faço com esse botão? Todo mundo, às vezes, pergunta. Então, deixa uma ponta aqui. Pega essa outra. Passa aqui. Se você achar que tá pequena a linha pra trabalhar, corta maior, né? Faço um X. Se você quiser fazer o Xzinho, pode fazer. Ou se você quiser fazer com a linha retinha aqui, pode fazer. E pronto. Fiz aqui o X. E agora, Yara? O que que você faz? Eu venho aqui e dou aqui nó. Isso mesmo. Dou um nozinho, ó. Um. Dois. Dou até três nozinhos. Três. Bem apertadinho. E corto esse pedacinho de linha. Yara, esse nozinho não machuca o pé do bebê? Não. Você sabe por que que ele não machuca? Porque quando você puxa ele aqui, ó. Pra você passar o crochê. Ele automaticamente, ele se enfia aqui dentro do crochê. Que você nem vai perceber. Quando você passa o dedo aqui, ó. Você pode pegar e fazer. E depois você passa o dedo aqui. Você nem sente o nozinho aqui, praticamente. Então, aqui já fiz. Já fiz ele aqui. Se você já quiser passar ele aqui, ó. O papo pode passar aqui dentro. Vamos passar ele aqui dentro. Vai, vai, bebê. Aí, saiu. Aqui eu contei. Ó. Aqui eu contei os pontos alto alongado. Isso aqui é a voltinha. Então, eu não contei. Eu contei. Um. Um, dois, três, quatro. Abri ele aqui no meio. E passei no botão. E daí, a mamãe consegue regular aqui. Tá? Mais pra trás. Mais pra frente. Ó. Passou. Perfeitamente. Olha aqui. Está quase pronto. Então, vamos lá agora unir a sua linha. É. Para unir a sua linha, tem vários jeitos, né? Tem aquele que fica o pontilhado pra cima. E tem o que fica as correntinhas pra cima. As laçadinhas. Esse aqui, eu deixei as laçadinhas para cima. Se você quiser deixar o contrário, você tem que fazer um outro processo. Você tem que trabalhar com o sapatinho praticamente de cabeça para baixo. Aqui, meninas, pra unir a sua linha, ó. Creio eu que a maioria já deve saber quem acompanha o canal. Com o pontilhado pra cima, eu vou ter que unir as solinhas assim. E trabalhando com o pontilhado. Pontilhado não. Perdão. E trabalhando com os pontos baixíssimos assim pra cima. Pra ficar com as voltinhas da correntinha. Se eu fosse fazer o pontilhadinho, eu teria que trabalhar com a solinha assim, ó. De cabeça para baixo. Né? Porque daí as laçadinhas iam ficar aqui e o pontilhado aqui. Então, pra você iniciar isso aqui, você vai puxar assim pra fazer o pontilhado. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, você iria iniciar desse jeito aqui, ó. Pra tá fazendo o pontilhado. Eu não vou nem... Só vou mostrar, só. Não vou nem dar os nozinhos aqui pra começar. Tá? Ó. Então, você iria fazer isso aqui pra tá começando a fazer o pontilhado lá pra cima. Vou virar aqui pra mostrar o pontilhado. Pontilhado que eu digo é esses aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui. E as laçadinhas tá pra cá. Porém, eu quero que as laçadinhas fiquem para cima. Então, pra você localizar certinho, eu gosto de contar. A sua linha, eu tenho que ficar com ela o avesso. Então, eu vou introduzir ela por aqui assim, ó. Tá vendo? Mais ou menos aqui no rumo. E vou contar aqui, ó. Quantos pontos altos eu deixei, ó. Um, dois, três, quatro. Vou entrar aqui no quinto, ó. Pra ter certeza, vai ficar certinho lá do outro lado, ó. Quinto. Depois aqui desse aumento, tá vendo? Eu contei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Assim, ó. Aí, o que eu vou fazer? Aí, eu vou puxar a linha. E vou deixar dar a laçadinha. Porque o nozinho, eu quero que ele fique pra dentro. E essa ponta também pra dentro. Assim. Tá? Aí, eu vou vir aqui da sua linha. Também vou localizar aqui dentro o ponto alto, o aumento. Ó, ele tá bem aqui, ó. E vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó. Ó. Deixa eu tirar aqui. Ô, Yara. Gosto de mostrar bem certinho pra não ficar dúvida depois. Então, vamos lá. Aqui está o aumento. Ó, o aumento. Depois dele, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. E vou introduzir a agulha aqui, ó. Então, ficou bem certinho aqui, gente, ó. E vou pegar... Aqui, ó. E vou unir assim. Tá? Ó. Tá? E agora aqui, eu vou pegando as duas laçadinhas, tanto da solinha de baixo, como com a solinha de cima. E vou passando. O pontilhado tá pra cima e as laçadinhas... Ó, perdão. O pontilhado tá pra baixo e as laçadinhas estão pra cima. Tá vendo? E aí, eu vou passando aqui também, ó. Pegando de dois em dois. E vou passando... Aqui, por aqui. Isso aqui, com calma, devagar, sem puxar muito, né? Ó. Então, é isso. E eu vou fazendo isso aqui, meninas, até quando chegar por aqui, ó. Mais ou menos nesse rumo aqui, ó. Eu vou fazer até chegar aqui mais ou menos nesse rumo. Pra eu poder enfiar a palmilhinha aqui dentro, tá? Pronto, meninas, cheguei mais ou menos até aqui onde eu falei. Agora, eu vou pegar aqui aquela palmilhinha que eu fiz, ele é de EVA. E vou pôr aqui dentro, tá? Vou pôr ele aqui dentro. Isso é só se você quiser, tá? E vou continuar unindo agora. Vou fechando aqui até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto. Pronto, meninas. Ó. Aqui foi aonde eu comecei, tá? Então, eu vou fazer aqui dentro. Vou entrar nesse mesmo lugar onde eu comecei. Também vou fazer aqui o ponto baixíssimo. Vou cortar aqui minha linha. Vou puxar tudo, tá? E vou pegar a agulha 1 ponto 25. Ó. Vou introduzir ela aqui. E vou entrar dentro desse primeiro ponto baixíssimo, assim, ó. Tá vendo? E vou puxar esse fiozinho aqui pra cá, ó. Opa, peraí. Não deu certo. Puxar ele aqui pra dentro, ó. Vou puxar, aí vou ajeitar. Vou arrumar ele aqui. E vou puxar ele todo pra dentro do sapatinho aqui. Tá? Não dou nenhum nozinho? Não. Esse acabamento sempre fiz nos meus sapatinhos, desde quando eu comecei. E até hoje, eu não tenho... Não tive nenhum problema com eles. Ó. E passei tudo aqui pra dentro. Tá? E agora, eu vou pegar a misturinha. Vou umedecer. Pra tá moldando. Tem gente que não usa. Tem gente que usa. Porém, a misturinha não é pra deixar o sapatinho duro. Tá? Não é pra deixar o sapatinho engomado. Ele é, sim, só pra você moldar. Que significa o quê? Moldar? Você vai colocar os pontinhos nos seus lugarzinhos. E quando ele secar, o sapatinho vai tá todo arrumadinho. Não vai tá todo troncho, essas coisas, né? É isso que eu faço pros meus sapatinhos ficarem arrumadinhos. Então, eu começo aqui pela parte de baixo. Depois, venho aqui pela parte de cima, né? Arruma aqui, ó. Arruma assim aqui. Aqui. Aqui na parte do calcanhar. Dou umas puxadinhas pra cima de leve. Só pros pontos altos se alinharem. Tá? Ó. De leve. É tudo de leve. Vejo se ele não está torto. Ele está aqui certinho. Né? Arruma aqui. Dou uma arrumadinha aqui nesses pontos baixos. Também. Aí, eu sempre coloco os dois dedos aqui dentro pra dar uma amassadinha assim, né? Na solinha, pra ela ficar mais retinha. E também aperta aqui um pouco pra ela dar... É que como a gente vai trabalhando, ela acaba ficando larga, né? E aí, fazendo assim, ela vai ficar junto da finura da palmilinha que a gente colocou aqui dentro. Aí, o sapatinho não vai ficar tão largão no pezão do bebê. Dá até dó de falar pezão, né, gente? Aqueles pezinhos. Eu amo pezinho, gente. Ai, tem uma parte favorita do bebê que eu gosto. É o pé. Pé e mão. Ó. Aí, agora aqui, ó. Venho aqui e coloco aqui de volta. Então, é assim que eu moldo o sapatinho pra tá finalizando e deixo secar. Entendeu? Deixo secar. Então, tudo que eu fiz nesse pezinho aqui, você vai fazer no outro também. Porém, você só vai trocar aqui a posição do fecho, né? Então, eu dou uma olhadinha aqui pra... Assim, de frente também. Pra mim, né? De frente pra mim. Pra ver se tá tudo ok. Ó. Tá tudo ok aqui. Aqui também. E agora, eu vou deixar secar. Esse aqui tá úmido. E esse aqui já tá sequinho. E aí, eu vou colocar as minhas etiquetas que eu esqueci de mostrar no início do vídeo. Que quem faz as minhas etiquetinhas é a Clix Etiquetas. E eu colo a etiqueta. Colo a etiqueta com cola de silicone. Cola fria, cola líquida, ó. Cola de silicone líquido, cola fria, transparente. Eu colo com esse daqui. Deixa a cola descer. Pronto. Pronto. Aí, eu passo uma etiquetinha. Pra não sujar tudo o sapatinho, gente. Eu tenho uma pinça, velha. Essa pinça é o que me auxilia. Então, aí, ó. Não vou sujar meus dedos. Eu seguro aqui. Pego o sapatinho. E faço isso aqui, ó. Ó. Dou uma achatadazinha aqui assim. E coloco a etiqueta aqui dentro. E finalizo assim. Assim que eu colo minha etiquetinha. Tá? E quando é aqui, igual essa aqui na sandalinha Luiz, né? Que eu coloquei aqui. Essa aqui é a sandalinha Luiz. Já tem no canal também. Eu passo aqui a cola. Eu colo assim, ó. Ó. Colo assim. Aí, seguro com o dedo. E finalizo assim. Tá? Então, é assim que eu colo as minhas etiquetas. Então, é. Aqui já tá coladinha. Essa outra eu vou esperar secar. Pra pôr a minha outra... Pra mim pôr a etiquetinha. Gente, eu estou apaixonada nesse modelinho. Se vocês fizerem... Posta no meu grupo Aprendendo Crochê Conharinha Nascimento. Grupo do Facebook. Tem tudo aqui na descrição. O link do meu grupo. O link das minhas redes sociais. O link das minhas parcerias. Tá certo? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Quero ver lá no meu grupo. De várias cores. De vários tipos de enfeite. Coloca lá. Sandalinha tal. O nome dessa sandalinha vai se chamar Jonas. Então, coloca. Santa Linha Jonas. E coloca pra mim saber. Porque, às vezes, você vai decorar de um jeito ou de outro. E possa ser que passa batido. Sem eu saber que é a sandalinha Jonas. Tá certo, meninas? Então, um beijão. Fiquem todas com Deus. Espero que tenham gostado. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.